Salve, salve galera! Eu sou o Professor Bixiga e esse é o Namanha do Gato TV. Mano, você que tá acompanhando o canal aí e ainda não se inscreveu, velho, se inscreve. Ajuda o canal a crescer, estamos chegando quase nos dois mil e só tá faltando a sua inscrição. E você que gosta dos meus vídeos, deixa seu like aí, que é muito importante. Assim o YouTube não para de mandar notificação do canal pra você. E hoje vamos fazer o que? Vamos fazer um toque de Birembau, vamos fazer o toque do saudoso Mestre Suassuna, a criação dele, o toque de miudinho, toque muito bonito, exige um pouco de habilidade. Se você não souber tocar, vou deixar aqui na descrição o link da playlist Aprenda a Tocar Birembau que tem aqui no canal, aí você vai lá e aprende e volta aqui e desenvolve junto comigo, valeu? Então vambora! Aprenda a Tocar Birembau que tem aqui no canal, vamos fazer o toque de Birembau que tem aqui no canal. Aprenda a Tocar Birembau que tem aqui no canal, vamos fazer o toque de Birembau que tem aqui no canal. Aprenda a Tocar Birembau que tem aqui no canal. Aprenda a Tocar Birembau que tem aqui no canal, vamos fazer o toque de Birembau que tem aqui no canal. Valeu galera, espero que vocês tenham gostado, não esquece de curtir, compartilhar e aciona o sininho, mano! Valeu, capoeira na veia! Peace!